Música Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram proposta que autoriza o governo a participar de consórcios públicos para a gestão de serviços de saúde. Segundo o texto dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt, o Poder Executivo também poderá enviar para os consórcios os recursos do Fundo Estadual de Saúde. O repasse de bens e equipamentos do acervo estadual também está autorizado na proposta, que foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Muitas vezes os municípios são pequenos, têm pouca estrutura e compram mal, não têm condição de ter recursos. Então, com a inclusão do Estado, garante mais recursos, garante um apoiamento melhor a esses consórcios e, consequentemente, às populações. Um programa estadual de proteção ao consumidor pode ser criado no Rio. A proposta é do deputado Jaumir Júnior. Entre as diretrizes do programa estão a implementação de políticas públicas de defesa e equilíbrio das relações de consumo e a realização de audiências preliminares de mediação de conflitos. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. O objetivo é o quê? É justamente evitar que haja um acúmulo de processos no judiciário. Então, dentro dessa casa vai ser possível um processo de conciliação. Então, hoje, esse projeto tem certeza que vai ser de grande valia. O objetivo também é implementar esse projeto em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, o projeto da Casa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação federal, ela é referência em vários países. Então, é um sinal de que, se colocado bem em prática, é possível que as coisas realmente funcionem, é possível que o consumidor possa ter os seus direitos adquiridos, que não tenha os seus direitos violados. Serviço voluntário para agentes aposentados da área da segurança pública pode ser criado no Rio. O objetivo da proposta apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos é utilizar esses agentes em funções técnico-administrativas. O texto prevê o pagamento de ajuda de custo, auxílio transporte, férias e abono natalino. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. As atividades policiais, elas têm uma atividade administrativa que é necessária para gerar a ação operacional. Se eu puder tirar dessa atividade administrativa os policiais novos, eu vou estar fortalecendo a atividade fim das polícias, seja a investigação ou o patrulhamento. O que a gente pretende com isso é exatamente permitir que aqueles que foram aposentados, mas ainda estão em condição de continuar a trabalhar, possam ser aproveitados nessa nossa atividade. E com isso, deixar os novos diretamente na atividade fim. Hospitais e maternidades do Estado podem passar a ter que oferecer treinamento de primeiros socorros para pais e mães de recém-nascidos. A proposta, encaminhada pela deputada Tia Ju, prevê que as orientações sejam dadas na própria unidade de saúde antes do bebê receber alta. O intuito do projeto é evitar acidentes com engasgamento, aspiração de corpo estranho e morte súbita. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Canis podem ser obrigados a apresentar certificado de pedigridos animais comercializados ou doados. A proposta do deputado Coronel Salema altera a lei que criou o Cadastro Estadual de Comércio e Registro de Animal. Segundo o texto, os canis e gatis deverão apresentar certificado e serem vinculados a alguma entidade regulamentadora e registradora genealógica. A proposta também faz distinção entre estabelecimentos comerciais e domésticos. Esses poderão abrigar até a 15 animais e estarão dispensados do alvará da Prefeitura. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Na realidade, o Kennel Club brasileiro faz 100 anos, ano que vem. Então, ele preocupado com algumas questões que estão surgindo, alguns debates, nos trouxeram essa propositura e a gente fez algumas emendas na lei já existente, atualizando o que foi necessário. Então, dá uma tranquilidade melhor até para o próprio criador, para quem comercializa também não só os animais, mas também quem, vamos dizer, pet shops e outras coisas afins. Governo do Estado pode ser autorizado a conceder isenção de tributos estaduais na compra de caminhões realizadas por transportadores autônomos. A proposta é do deputado Pedro Brazão e será válida para caminhões de peso em carga máxima de 5 toneladas, adquiridos por pessoa autônoma, cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. O texto recebeu 14 emendas. Eu acho que esse projeto vem ajudar eles, que é que possam, eles têm uma frota nova, que possa dar, vai até ampliar, porque muitos familiares, às vezes, tem um caminhão e o filho também gosta dessa profissão, então vai ter condições de comprar outros caminhões. Então, é por isso que nosso projeto é só para ajudar essa classe, que é uma minoria, né? São poucos em vista dessas grandes transportadoras que existem aí. Já o deputado Giovanni Ratinho apresentou um projeto para transformar o Complexo Penitenciário de Japeri em área de segurança máxima. A proposta abrange a penitenciária Milton Dias Moreira, a cadeia pública Coutrin Neto e o presídio João Carlos da Silva. O texto também propõe um conjunto de medidas a serem adotadas, como a restrição do espaço aéreo, a interrupção do uso de telefonia celular, o controle do acesso de pessoas, entre outras. A matéria recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Ouvindo os funcionários, alguns moradores da localidade, pessoas que visitam os detentos, eu, juntamente com o deputado André Ceciliano, elaboramos esse projeto para ficar um projeto semelhante com o de Gericinó, com o de Bangu, que é um projeto de segurança máxima, onde vamos ter o comércio sendo valorizado, as residências vão aumentar os seus valores, a população vai passar a ter mais segurança.